Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Essa é uma foca! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Esse é um pato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Essa é uma ovelha! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Esse é um lobo! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Esse é um gato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Não, Partolinho! Esse é um cachorro! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Partolinho canta assim Partolinho é um galo que vive bem feliz Partolinho é um galo que vive bem feliz Obrigado.